Olá, tudo bem? Estou aqui para passar para vocês as atividades da nossa igreja no próximo final de semana. Hoje, dia 11 de outubro, nós daremos continuidade à campanha Aprendendo a Confiar. E a personagem de hoje que nós vamos estudar é Lídia, a busca pela fé. Então hoje, a partir das 19h30, venha participar conosco e aprender com essa personagem que nos ensina tanto. E no domingo, dia 13 de outubro, às 10h30 da manhã e às 6h30 da tarde, nós vamos continuar a nossa campanha de Volta para a Casa do Pai. Nosso objetivo é fazer com que as pessoas que hoje não estão ao nosso lado, voltem para a Casa do Pai. Então venha participar dessa campanha, participe de um pequeno grupo que já estão em funcionamento. Procure a mim, procure o Pastor Lúcio e você tenha a oportunidade de poder experimentar desse privilégio. Se você ainda não adquiriu a camisa da campanha, também pode adquirir junto à Secretaria da Igreja. Também lá estará o livro 40 Dias de Oração de Volta para a Casa do Pai. Vem fazer parte dessa campanha e do mover de Deus sobrenatural na vida da nossa igreja. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.